O Brasil possui um dos maiores tráfegos aéreos do mundo. Com a Avianca Brasil se aproximando da falência, o país passa a contar com apenas três grandes companhias aéreas. A escassez de concorrência já provocou o aumento no preço das passagens. A Avianca Brasil se encontra em processo de recuperação judicial e acumula dívidas de mais de R$ 1 bilhão e se viu obrigada a realizar um leilão de parte de seus ativos, previsto para acontecer nesta quarta-feira. Em junho, o governo de Jair Bolsonaro aprovou a medida provisória que abre o setor aéreo ao capital estrangeiro, mas a saída repentina da Avianca do mercado pode gerar um desequilíbrio na demanda e na oferta, criando um perigoso monopólio instantâneo na aviação comercial. Com o aumento dos preços nas passagens aéreas, muitos brasileiros já migraram para outros tipos de transporte, como o ônibus. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, os ônibus já registraram um aumento de 12% no número de passageiros entre janeiro e junho de 2019.